Seve galera, pra quem não me conhece eu sou o Zé, que hoje trazeram mais um vídeo aqui pro canal e é o seguinte galera No vídeo de hoje eu vim passar aqui algumas informações super importantes pra você que tem uma conta Google e utiliza ela Pra quem não sabe, se seu canal, se tem um canal no YouTube, se tem uma conta Google, então proteja ela Porque não só eu, como vários outros influencers, eu posso dar exemplo aqui de canais acima de 10 milhões de inscritos Que é uma quantidade de inscritos imensa, que já foram hackeados Vou dar exemplo só de 3 pra vocês terem ideia Em Nerd, canal canalha, né, que é do Júlio Cossielo E também o canal do Piozinho São 3 exemplos que eu posso dar aqui, mas diversos outros canais Se você conhece algum, algum youtuber gigantesco que foi hackeado, deixa aqui nos comentários que eu vou estar dando aquele coraçãozinho malado Mas enfim galera, o que acontece é que tá tendo diversos saqueamentos aqui no Google E o que acontece é que essas pessoas que hackeiam, elas tem uma intenção Passar live de criptomoedas em um canal influente, que tem uma influência grande, uma quantidade de inscritos grande Pra simplesmente recomendar e eles acabarem vendendo produtos em criptomoedas No caso, moedas que não são rastreáveis e etc, e acabar roubando sem deixar nenhum vestígio, nenhum rastro Então simplesmente é isso que acontece Então se você quer prevenir a sua conta, porque eles usam esse meio de hackeamento também pra outras coisas Pegar dados bancários, pegar também jogos online pra venda depois Enfim, diversas outras coisas Assiste o vídeo até o final, que eu vou estar passando a minha experiência do segunda A segunda vez que eu fui hackeado, ontem, mas eu recuperei rapidamente o meu canal, graças a Deus E eu vou mostrar pra vocês e explicar o quanto que é aterrorizante você ser hackeado assim Principalmente quando você não tá em casa E velho, eu tava na escola, que vocês sabem, que tipo, se você pegar um celular no colégio E seu professor for chato, que era o meu caso Simplesmente você, tipo, fica ali preso Você não pode pegar o celular, senão o cara vai tomar teu celular ali e não vai deixar você usar o celular E simplesmente tá acontecendo uma coisa totalmente bizarra e você não pode fazer nada, tá ligado? Eu tentei dar desculpa pra sair no banheiro, mas não deu certo ou não Enfim, vamos lá explicar o que tá acontecendo Galera, simplesmente, eu já fui hackeado uma vez, pra quem não sabe, eu passo live do Elon Musk A segunda vez não chegou a passar nada relacionado a isso, não deu tempo Porque eu consegui recuperar há muito tempo, né, graças a Deus e tudo mais Mas o que aconteceu foi o seguinte, galera A primeira vez que eu fui hackeado, eu achei que poderia ser alguma coisa que eu tinha baixado no meu computador Ou algo do gênero, mas dessa segunda vez eu tenho certeza que não foi E sim que algum bug aí da plataforma, do Google ou do próprio YouTube também, não sei Eles têm que identificar isso e eu não consigo identificar, né Eles têm que correr atrás e ver o que de fato acontece, tá ligado? Mas pode ter certeza que é uma falha Porque pela segunda vez eu fui hackeado e eu vou deixar um print na tela aí o que apareceu Porque dessa vez parecia que minha conta tava um pouquinho mais protegida E no momento que eu fui hackeado, ele deslogou a minha conta de todos os dispositivos que tava logado, né E simplesmente o hacker não conseguiu alterar Enfim, ele já tinha alterado o número de telefone, pra vocês terem ideia E ele estava indo pra alterar o e-mail de recuperação Então eu não ia conseguir recuperar mais uma vez o meu canal Eu teria que entrar em conta do suporte E provavelmente ia passar a live da Elon Musk de novo aí pra roubarem criptomoedas Enfim, ia ter todos esses problemas novamente aqui com o meu canal Porém, graças a Deus, por essa nova tecnologia que eu acabei utilizando aí Eu vou tá passando pra vocês Agora o meu canal tá 100% desprotegido Pra vocês terem ideia, eu comprei o pendrivezinho do Google Que você vai tá, tipo, você vai vim pular É uma parada bizarra, eu vou fazer um unboxing talvez Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou tá fazendo aí um vídeo, etc Lembrando, galera, todo mundo que deixar o like nesse vídeo Vai tá ganhando uma surpresa, tá ligado? Pra você pegar surpresa, é só você entrar no meu site roxo e falar lá Surpresa, tá ligado? Já era, cara Eu vou tá mandando um sussurro pra você, fica esperto lá Como é muita gente, cara, eu peço que você comente mais de uma vez, tá ligado? Mas enfim, comenta lá, surpresa, que vai ser a palavra-chave E eu vou dar uma surpresa pra cada um que estiver comentando aí nas primeiras horas Encosta lá e deixa o like, que é principalmente que eu pedi print, tá bom? Pra tá ajudando o canal mesmo, galera Pô, tô postando vídeo todos os dias, fazendo o meu máximo Aí chega um negócio desse aí, que acaba abalando, querendo ou não Desanimando bastante E, pô, vocês aí, deixa o like, não apoia Que é a parte mais importante pra gente ter forças pra continuar Então, por favor, rapaziada, não custa nada você aí Só deixar o like, que é totalmente de graça E vai me apoiar totalmente, beleza? Mas enfim, voltando aqui o foco Simplesmente, eu recebi aquele e-mail que eu já vou Eu vou mostrar novamente a frente pra vocês Mas enfim, esse e-mail eu recebi e ele foi desconectado De tudo, né? Mas a primeira vez, galera Simplesmente o que aconteceu foi que meu celular floodou vários códigos do Google E, velho, ninguém tinha acesso ao meu número Porque o chip tava no meu celular, não faz nem sentido E, simplesmente, eu recebi vários códigos do Google E quando eu fui entrar na minha conta, eu tava logado nela ainda, etc Porém, quando eu fui alterar a senha Eu fui colocar minha senha atual, etc Simplesmente ele deu, tipo, senha alterada uma hora atrás E daí, quando eu cliquei pra recuperar, já tinha outros e-mails Outras, telefone de recuperação Enfim, várias outras coisas que não eram minhas E aí eu tive que correr atrás, né? Ele ficou, o canal ficou, tipo, 3, 4 horas Mais ou menos com o hacker, etc E nessas 3, 4 horas ele colocou uma live e tal Colocou bot na live Foi bizarro E daí o que aconteceu foi o seguinte, galera Depois disso, simplesmente Meu canal foi excluído pelo próprio YouTube Já que eu tava tomando as devidas providências Para recuperar o meu canal E daí eles acabaram removendo do ar o meu canal Pra evitar fraudes E algumas pessoas caírem nesse golpe aí De criptos, beleza? Então eles removeram o meu canal no ar Ficou 2 dias offline Após isso, eu recuperei o meu e-mail, né? Tipo, em um dia útil Eu simplesmente recuperei o meu e-mail E depois eu recuperei o canal no meu e-mail Porque eu tinha recuperado o e-mail Porém, não tava acesso com o meu canal Porque eles tiraram o canal do meu e-mail E tinha que puxar um backup E, mano, deu mó rolo Foi muito difícil Foi muito complexo Muita conversa Muita explicação Mas eu consegui recuperar Dessa segunda vez foi um pouco diferente Eu não recebi nenhum e-mail de recuperação De código, nem nada Simplesmente apareceu aquele e-mail lá E quando eu fui entrar no meu e-mail Simplesmente ele já tinha deslogado no meu celular Eu fui entrar E eu cliquei já em alterar a senha E já tava um e-mail diferente, tá ligado? Que eu não falei pra vocês Na verdade não é que tava um e-mail diferente Tava um número diferente E o cara tava indo pra alterar o e-mail, tá ligado? Sem pedir código nenhum De verificação, tá ligado? Então eu suspeitava que era no meu PC Porque quando você loga no PC O Google já entende que o seu PC é de confiança Que não precisa ficar pedindo código toda hora E daí, velho Eu entrei pelo TeamViewers Que eu tava no colégio No meu PC E eu vi que meu PC tava parado Aí você fala Pô, Zack Mas mesmo assim pode ter um vírus ainda, etc Bom, eu peguei, rapaziada E desconectei Eu peguei e desliguei o PC, né Pra evitar mais problemas Mas assim Eu sei que não é o PC Pelo simples fato de ter os outros canais Logado aqui E etc Porém Nenhum dos canais foram afetados Canal de 60 mil inscritos E outro canal também de 23 mil inscritos Monetizado Tá bom? Então são canais de grande relevância Que eles poderiam utilizar também E acabaram não utilizando E deu pra perceber Que é uma falha assim Do Google Ou alguma falha aí Que a gente não sabe o que que é Mas enfim Como que você pode estar protegendo Pra você não ser hackeado Em relação a isso? Galera Eu vou passar uma dica super Mas super importante pra você A verificação de duas etapas Pelo jeito não tá resolvendo Porque eu tinha a verificação de duas etapas Você vai estar entrando Eu vou deixar um link do Google Aí na descrição pra vocês Vocês vão estar entrando lá E vocês vão ativar todos Todos Sem exceção Todos os métodos De recuperação De conta Todos Sem exceção rapaziada Código de verificação Salva em algum lugar E imprime uma folha Com os códigos Guarda na gaveta das cuecas Faz isso velho Que nem eu fiz Tá ligado? Por quê? Porque velho Você vai conseguir recuperar Teu canal Mesmo você sendo hackeado Ele trocando E-mail de recuperação E número de recuperação Eu usei o Google Alt Alguma coisa assim Que é uma autenticação do Google Como se fosse Sabe aquele Aquele Autenticação do Discord De duas etapas Que ele vai gerando Vários códigos diferentes E etc Então É como se fosse uma verificação De duas etapas Do Discord Porém do Google Tá ligado? Você baixa um aplicativo E baixa outro aplicativo Lá também Que ele é bizarro É um aplicativo Que você só consegue logar No seu canal Se você tiver O teu celular Se você não tiver O teu celular Tu não consegue logar Tá ligado? Então eu quero ver Eu ser hackeado agora Meu parceiro Pode vir Hacker da NASA aí Brincadeira Tô zoando Hacker Me perdoa aí Não me hackeia não Tô brincando Tá bom? Mas enfim Tá acontecendo esses hackeamentos Isso é um fato Mano Vocês sabem disso Vários canais vêm sendo hackeados Você sabe alguma coisa Se você já teve algo parecido Se você precisar de ajuda Me chame cara Se for muita gente Obviamente eu não vou conseguir dar conta Mas eu vou tentar te ajudar ao máximo Pra tá recuperando sua conta Google Já que eu tive muita experiência Nesses últimos meses Em relação a isso Cara Mano Eu tive que muito Muito Cara Esses dias atrás Eu tive um problema Deixa eu explicar esse problema pra vocês Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo Mas deixa eu explicar esse problema pra vocês Eu tive um problema bizarro Bizarro O problema era o seguinte Galera Simplesmente Eu tava transmitindo a minha live normal Aí do nada a minha live caiu E daí deu uma mensagem lá Eu fui ver o aviso Ele falou tipo Ah era um aviso que não ia influenciar nada no meu canal Não era um strike Pra ser mais exato Não era um strike No meu canal E etc Porém Ele tinha deletado meu conteúdo Minha live no caso E eu não poderia streamar Tá ligado Eu fui ver o motivo Era conteúdo Diretriz da comunidade E tal E o conteúdo era tipo Alguma coisa infantil Eu não lembro direto O certo que era Tá ligado E daí quando eu fui ver o que era Era como se uma criança Estivesse fazendo live Talvez você não sabia Mas você não pode colocar Menor de idade Pra fazer live E etc Eu falei Poxa Mas só eu fazendo live Eu tenho 18 anos na cara Eu tenho uma franjinha Uma franjinha bem de gayzinho mesmo Mas eu sou Eu tenho 18 anos na minha cara Entendeu Eu não sou criança Eu acho Eu acho Pelo menos eu me considero Meio grandinho já Até aí tudo bem Né rapaziada Eu peguei Contestei Eles aceitaram minha contestação E mano Simplesmente eu tava certo Tá ligado Eles estavam errados E eu tava certo Mas daí veio acontecer o que Galera Simplesmente os caras pegaram E tipo assim Eles aceitaram a contestação Mas o meu canal Ficou indisponível Para transmitir Para as transmissões ao vivo Ainda Tá ligado Tipo eu tive que entrar em contato Mais uma vez com eles Esperar 2, 3 dias Para eles me expanderem E resolverem o meu problema De simplesmente Eu não conseguir É Tá É Simplesmente aí Utilizando É O meio de transmissão No meu canal Eu conseguia postar vídeo Eu conseguia fazer tudo Porém Transmissão eu não conseguia Mais um problema que eu tive aí Mas enfim Resolvi rapidamente Isso aí E foi mais um aí Dos B.O. que deu esses dias E daí pra finalizar Eu recuperei Tipo um dia antes de acontecer A merda O meu canal ser hackeado de novo Eu peguei E simplesmente Tava suave né Tinha lá recuperada A parte de transmissão Do meu canal E daí eu mano Vem a outra Mano por isso que eu falo pra você Cara Eu tô numa maré de azar Que é tipo assim Câmera dando B.O. É um monte de coisa Dando problema ao mesmo tempo Tá ligado Que não faz sentido Entendeu Eu tô numa maré de azar Você sabe quando você tá Naquela época Azarado Então é eu agora Tá ligado Então acontece né família Esses acontecimentos Sempre vai ter Mas enfim rapaziada Eu acho que deu pra entender Ativo todas as verificações aí Cara Evite problemas E é isso Eu espero que todos vocês Tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Se eu te ajudei de alguma maneira Surpresinha e vai lá no site hoje E comenta lá A chuboblé Primeiro que comentar Vai ganhar um Minecraft FA Cara Só pra quem assistiu até o final aqui Beleza É nóis Valeu Eu fui